Abertadores da América, porque o Corinthians enfrenta amanhã o Colo Colo no programa. O Corinthians já está lá em Santiago, no Chile, mas antes, vamos conferir, antes de dar informações ao vivo, que daqui a pouco o Marco Aurélio traz pra gente, vamos conferir como foi o último treino do Corinthians aqui em São Paulo, antes do embarque. O último treino no Brasil foi assim, com frio, debaixo de chuva e cheio de trabalho, cheio de intensidade. Depois de serem poupados no final de semana pelo Brasileirão, Wagner, Danilo Avelar e Gabriel estão de volta. E no primeiro esboço dos titulares, os outros jogadores que completaram o time foram esses aqui, ó. Cássio, Henrique, Pedro Henrique e Douglas. Lá na frente, Pedrinho, Romero, Jadson e Clayson. O Ralf voltou a treinar com bola, parece recuperado da lesão na panturrilha esquerda, mas por enquanto não foi relacionado e nem viajou com o time. Ainda é um Corinthians em obras, reconstruído pouco a pouco. E Osmar Lóz tem agora seu principal desafio desde que assumiu o comando da equipe. Mata-mata de libertadores, fora de casa. Osmar teve tempo para trabalhar a equipe, né, cara? E houve uma mudança muito grande, né? Principalmente na parte tática aí. E a evolução é nítida, né? Então, acho que o Corinthians entra para vencer, assim, né? O aproveitamento do Corinthians depois da Copa do Mundo é de pouco mais de 72%. Números que dão muita confiança ao time para esse primeiro jogo contra o Colo-Colo. Não adianta também a gente ir para lá pensando em se defender, né, cara? A gente sabe que é libertadores, né? As equipes mostram força dentro e fora de casa, né? A gente tem a gente respeitando o Colo-Colo, mas nos impondo, né? Buscar vitória, tentar vencer, trazer um grande resultado. Para você, boa tarde para o amigo ligado no Globo Esporte. Aqui estamos uma hora a menos do que o nosso horário de Brasília. E, portanto, passamos um pouco do meio-dia. O Corinthians chegou ontem aqui um pouco antes da meia-noite, horário local. A viagem foi tranquila, cerca de 20 minutos entre o aeroporto e o hotel onde o Corinthians está hospedado, que é exatamente aqui do nosso lado. E eu conversei com o Cássio, goleiro campeão da Libertadores, o jogador mais experiente do Corinthians. Que tem sua qualidade, então temos que ter tanta atenção para esses jogadores muito perigosos. É o seguinte, 8 graus agora, imagina a noite e amanhã a previsão 5 graus.